É a única coisa, é que no meu próprio corpo é do mesmo dia Com mais de 30 dias, além de muita gente já vai ficar Só tem que usar a qualidade, o seu dia a dia Só uma lógica dele, essa é de fazer o mesmo Dizina e forte estilática Só um gatão na vida, com menos uma verdade Mas só um pouco de contato Também a lógica é a bonita Abertura 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 Tchau, tchau.